Cadeia de Valor do Ministério Público Federal Os avanços institucionais nos mais desenvolvidos órgãos públicos do mundo passaram por processos de especialização da divisão do trabalho, fortalecimento do conhecimento prático dos servidores, melhorias do suporte tecnológico e refinamento da capacidade de captar resultados. Nesse cenário, o Ministério Público Federal entra para o seu terceiro grande movimento de modernização. Compartilhar boas práticas, aperfeiçoar fluxos e rotinas de trabalho, aprimorar a gestão do conhecimento e fortalecer a capacidade de captar resultados são alguns dos objetivos que representam esse movimento. Para isso, visando construir um programa de otimização de ferramentas e serviços, o MPF realizou o mapeamento de processos, sistematizando pela primeira vez as atividades realizadas nos gabinetes. O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial e de comunicação criada para auxiliar na otimização dos processos de trabalhos e contribuir para que a instituição possa identificar claramente os pontos fortes, os pontos fracos e as oportunidades de melhoria. Como resultado do mapeamento de processos, temos a manualização das rotinas dos gabinetes, um importante produto da modernização da área finalística da instituição. Para alcançar esses resultados, foram realizadas oficinas e pesquisas com membros e servidores, além de um seminário de modernização de gabinetes. Aproximadamente 1.300 servidores e 350 membros validaram a sistematização das atividades dos gabinetes e dos serviços de apoio. E dessa forma, criou-se um modelo de atuação do MPF, denominado Cadeia de Valor dos Ofícios, resultado de uma gestão pautada em mecanismos institucionais que viabilizam e incentivam práticas participativas. A contribuição qualitativa e objetiva de cada participante garante a legitimidade da Cadeia de Valor dos Ofícios do MPF. Mas, afinal, o que é uma Cadeia de Valor? Toda Cadeia de Valor tem como foco uma rotina ou um grupo de rotinas. Para que a rotina aconteça, é necessário que sejam fornecidos os elementos que dão início ao trabalho, chamados de entradas. No desenvolvimento do trabalho, ocorrem interações com áreas que subsidiam e dão suporte para a realização das rotinas. E toda rotina possui entregas, que chamamos de valor ou resultados. Em todas as organizações, existem setores que acompanham todo o processo, desde o recebimento das demandas de trabalho, até a geração de valor ou resultado. E a Cadeia de Valor do MPF segue essa mesma lógica, que é internacionalmente reconhecida. Na Cadeia de Valor do MPF, foram mapeadas as rotinas de gabinetes de todas as instâncias. Essas rotinas estão divididas em dois grandes processos de trabalho, o judicial e o extrajudicial. O processo de trabalho judicial possui as seguintes fases. Triagem e designação dentro do gabinete. Atuação judicial. Saída. E acompanhamento pelo gabinete. O processo de trabalho extrajudicial possui as fases de Triagem e designação dentro do gabinete. Atos de instrução e procedimentais. Finalização. E acompanhamento pelo gabinete. A rotina do gabinete tem início a partir da distribuição de procedimentos e processos pela coordenadoria ou subsecretaria jurídica. Focar na excelência das entradas reflete positivamente em toda a cadeia de valor. Por exemplo, quanto mais eficientes os procedimentos de cadastro e distribuição, maior será a confiabilidade estatística e a redução do retrabalho. As interações com o gabinete estão organizadas em dois tipos. Os processos transversais de área fim, como as câmaras de coordenação e revisão, e os processos transversais da área meio, como suporte tecnológico e treinamento. Os processos transversais são importantes elementos da cadeia de valor, porque as interações devem promover uma cultura colaborativa que auxilie o alcance dos resultados esperados. Para transformar as saídas em resultados esperados, foi desenvolvido e validado um modelo dividido em quatro camadas. A primeira é composta por arquivamento definitivo e ajuizamento de ação. A segunda camada é composta por A terceira camada é composta por O acompanhamento aplicado à realidade do MPF Se traduz principalmente na correição, de competência da corregidoria, órgão responsável por fiscalizar as atividades funcionais e capaz de interagir com todo o ciclo da cadeia de valor do MPF. Em síntese, a cadeia de valor apresenta um modelo que direciona os esforços institucionais para os resultados esperados do MPF. A administração está priorizando seus processos de suporte aos gabinetes com base na cadeia de valor. O objetivo é Contribuir com o aprimoramento do conhecimento prático dos servidores e com o refinamento da capacidade de captar resultados, visando Fortalecer O valor estratégico da efetividade do MPF 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 Obrigado.